Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Slá Turcolu e Alp Navruz anunciaram que se casarão na véspera do ano novo. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Slá Turcolu e Alil. Alp Navruz compareceu à estreia da segunda temporada de Bardi Bardi 2 na noite passada. Foi realizada a estreia da segunda temporada da série Kuzu-Zuzu, estrelada por Birce Akala e Ibrahim Selicol. A série, cuja primeira temporada foi muito aclamada, já se tornou motivo de curiosidade. Alp Navruz, que compareceu à noite de estreia, fez uma declaração sobre o casamento com Slá Turcolu. Aqui está a explicação de Alp Navruz. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. O amor de Slá Turcolu e Alp Navruz continua a todo vapor. Ficamos sabendo que Alp Navruz e Slá Turcolu começaram a morar na mesma casa. O primeiro passo de Slá Turcolu e Alp Navruz, que queriam levar seu relacionamento a sério, foi apresentar as famílias de Alp Navruz e Slá Turcolu uma à outra. De acordo com as informações que obtivemos, esse pedido de Slá Turcolu, que deseja ter filhos, também foi discutido. Alp Navruz fez uma declaração sobre o casamento. Sim, temos esse plano em mente, mas a data não é certa. A véspera de Ano Novo poderia ser um bom dia para isso. Disse ele. Então, o que você acha? Você acha que Slá e Alp podem ter um belo casamento? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri